Oi meus amores, tudo bom com vocês? Gente, iniciando mais um videozinho aqui pro canal. Hoje eu vou gravar pra vocês uma faxina, gente, na minha sala e cozinha. Eu ia agora limpar, eu nem ia gravar pra vocês porque eu já coloquei vídeos essa semana, né? Eu coloquei vídeo de organização na casa. Mas como eu sei que vocês gostam de uma faxininha pra dar uma animada, nem uma levantada aí pra vocês também arrumarem a casa de vocês, eu resolvi gravar então pra vocês, porque hoje, gente, eu tenho que fazer muita coisa aqui na cozinha. Eu tenho que tirar pó do armário, pó do painel, que é cozinha e sala, nem vocês sabem que é junto. E eu tenho que limpar meu sofá também. Tenho que tirar meu fogão aqui de dentro, vocês estão vendo que tá uma baguncinha aqui. Porque eu tenho que jogar água também aqui, ó, na janela. Preciso lavar minha janela, porque minha janela fica assim, o fogão fica na frente, né? Então pinga gordura. Tem que lavar também a minha pia, que tá bem suja, tá na hora de lavar. Então eu gosto de fazer isso quando eu tô sozinha em casa. Então aproveitando que o Cleio tá trabalhando agora, na parte da tarde, eu resolvi fazer isso tudo hoje. Porque amanhã ele tá em casa o dia inteiro, amanhã ele trabalha à noite, sabe? Então eu prefiro fazer... Eu sou muito mais produtiva em tudo quando ele não está em casa. Eu não sei se vocês também são assim, mas eu sou muito mais produtiva quando ele não está em casa. Então eu decidi fazer isso tudo e gravar pra vocês, tá bom? Então vamos pra mais um vídeo. Não se esqueçam sempre de estar deixando o like e de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E me seguir também no Instagram, que é arroba KarineOliver96. Olha, gente, já separei aqui as coisas que eu vou usar. A placa aqui, mas eu lavei as roupas do Cleio de trabalho. Como está aqui dentro de casa. Ó, vou limpar o fogão, que eu não limpei hoje do almoço. Fiz um bolinho agora de tarde também com o Enzo, pediu o bolo de chocolate. Aí vou organizar isso daqui, tem loucinha pra lavar. Vou arear essa pia minha todinha hoje, vou tirar pó do meu armário. Vou pedir o Enzo pra tirar os brinquedos dele. Aí vou passar um pano, gente. Vou fazer uma misturinha ali que eu vi com bicarbonato. E veja, pra mim passar. Mas é com o pano bem sequinho, torcer bem o pano. Só pra mim passar no meu sofá. Porque eu tenho que mandar limpar ele, né? A gente tem que mandar limpar. Mas enquanto não manda limpar, eu vou dar meu jeito aqui. Eu e juntar. Eu e juntar? Não, 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 não. Eu não quero, eu quero meu desenho. Mas você vai juntar primeiro. Ó, gente, o Enzo vai começar a juntar os brinquedinhos dele. E eu vou começar limpando aqui o meu painel, ó. Limpando esse painel, depois eu limpo o meu sofá, limpo o chão. E depois essa parte do chá que é a cozinha. Gente, eu coloquei os quadros ali e eu achei que tava gravando. Mas não tava, mas eu consegui colocar eles ali na parede. Não tava filmando, mas enfim. Coloquei, ficou mais bonitinho. Eles ficavam ali, mas eu tinha tirado, tinha colocado aqui porque tinha soltado. Mas eu consegui colocar de novo. Agora, bora limpar, né? Uma vez mais uma vez. Eu quero ver seu rosto. Eu quero te prende. Meu amor. Uma vez mais uma vez. Não me deixe de dizer bom. Don't leave your dreams behind My sweetheart One more time You've got no help When you're here Please believe These nights are worse Please believe You'll have no other chance You've got no time To do is lie Please believe, this night is ours Please believe, it's ours till the end One, two, one, two Can't help me when you're here Please believe, this night is ours Please believe, we'll have no other chance One more night, don't let me say goodbye Don't leave your dreams behind What you say goodbye Good. 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 Right. Good. Good. Gente, mostrar aqui pra vocês, eu limpei aqui, né, o painel e eu limpei o sofá, eu peguei uma misturinha que eu vi na internet Eu usei bicarbonato, veja, mas eu fiquei com medo de colocar muito veja na misturinha, na água e manchar, então eu coloquei só um pouquinho, não coloquei o tanto que eu vi na internet E álcool, álcool líquido, oh meu Deus, me tá querendo ver E coloquei álcool líquido também, aí eu limpei, gostei, o pano sai bem sujinho, sabe, só que eu tô precisando mesmo daquelas pessoas que vem direitinho e faz a limpeza no sofá Tá bem bonitinho, eu amo esse sofá, gente, mas enfim, ó, tudo limpinho, agora eu vou passar pro chão aqui, ó Eu vou jogar, vou fazer a misturinha com que boa, né, o pinho pra mim limpar e deixar esse piso bem limpinho também Aí depois eu já passo pra cá, e o quadrinho, ó, ó que bonitinho que ficou O quadrinho, ó, ó, ó O quadrinho, ó, 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 ó O quadrinho, ó, 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 ó Gente, limpei ele já, ó, limpei o chão, já até coloquei o tapete ali no lugar Aqui tudo limpinho, limpei ele atrás também Ó, ficou bonitinho os quadrinhos ali, né Ficou lindo Ó, gente, agora, quando a gente tá aqui comendo biscoito Enzo, pode sentar lá agora Ah, não, não, termina de comer isso, não você vai jogar farelo lá Vou agora tirar as cadeiras daqui, vou colocar tudo lá pra fora Porque aquela mesma misturinha que eu passei no sofá, eu vou passar nas minhas cadeiras E vou começar também a tirar pó do armário Lavar as louças e guardar, deixar tudo no lugar Pra depois eu jogar água, né, que eu vou lavar a pia Lavar ali, vou tirar o fogão lá pra fora também Enfim, vocês vão acompanhando Quando as luzes lá em meu coração é sua casa Quando as luzes lá em meu coração é sua casa Quando as luzes lá em meu coração é suak o seu E aí vai andando e andando Love vai andando e andando Oh, minha amir, você vai me levar Hey, take me away And it comes on and on and on That's a lot and on and on That's a lot of way down Oh, my American dream 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 E aí 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 Pronto! Armário limpo! Gente, lavei toda a louça, guardei tudo, limpei o fogão, tirei ele para fora também, ó! Tirei o fogão lá para fora, olha o Wenzelinho, achei! Tirei o fogão lá para fora as cadeiras aqui da mesa, ó! Para mim, jogar uma água aqui, agora eu vou esfregar esse aqui, ó! Esse chão aqui, vou esfregar essa janela e vou esfregar essa pia aqui também! Partiu então da continuidade! E depois também eu vou ter que lavar essa área aqui, ó! Mãe desvenença brincando de esconder com o Chase! O Chase! E aí depois eu vou lavar essa área aqui também, ó! Mas enfim, aqui tá limpo! É mais agora jogar a água, né, esfregar e a... Se limpa o chão, enfim, essas coisas assim! E aí... 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Bom, amor